Prepare-se para uma nova experiência. Vem aí! Primeiro encontro de rebaixados. Encontro de rebaixados. E som automotivo. Dia 6 de novembro 2022. O chão vai tremer. Baixos Ametista. Baixos Ametista. Sua vibe em alta frequência. Primeiro encontro de rebaixados. E som automotivo. Dia 6 de novembro 2022. Baixos Ametista. Eu vou. E você. Esse é o Rodrigo Campos que balança os paredões. Naquele pique. Ei! Você aí! Encosta bem do meu lado. Ou toca, ou queima. Baixos Ametista. E aí, DG Rodrigo Campos. Primeiro encontro de rebaixados. E som automotivo. Dia 6 de novembro 2022. E aí, DG Rodrigo Campos. E aí, DG Rodrigo Campos. Amitista Baixos Amitista E aí, Edger Rodrigo Campos Caralho É Jacaré, Jacaré Lima tenso, noite bela Ela toda cinderela Se pá, eu vou enguiçar Eu vou enguiçar Jacaré, manda pra ela Hoje nada me erra Tô pronto pra catucar Tô pronto pra catucar Menina da boca de mel Onde cê tá? Primeiro encontro de rebaixados Essom Automotivo Baixos Amitista E aí, Edger Rodrigo Campos 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 Vai de boca Bibim��릴게요 Também é junto com a palavra Cobilt fogo Ah, a, a, a Uma tenso, noite bela Ela toda cinderela Se pá, eu vou enguiçar DJ Rodrigo Campos Jacaré, manda pra ela Já gera хлifo Hoje nada me erra Pronto pra patucar Me perdoe Pronto pra preconcear Menina da boca de merda, onde cê tá? Pede boca, empina e toma, pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar, pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma, eu vou te empurrar Primeiro encontro de rebaixados e som automotivo Pede boca, empina e toma, pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar, pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar, pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar, pede boca, empina e toma Esse é o Rodrigo Campos que balança os paredões Naquele pique Camisa 10 e faixa, os homens é diferenciado A tropa dos havaianos só tem jogador caro Lançamos mais um hit pra parar as multidões Baixos Ametista Para e analisa Vem que vem na jogadinha Para e analisa Jogadinha de milhões Para e analisa Jogadinha de milhões Esses cara é o rei da dança e marcam várias gerações Mais uma pra menor assim que mora em nossos corações Para e analisa Jogadinha de milhões Jogadinha Vem que vem na jogadinha Para e analisa Jogadinha de milhões Para e analisa Jogadinha de milhões Jogadinha 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 Primeiro encontro de rebaixados E som automotivo Baixos Ametista Camisa 10 e faixa, os homens é diferenciado A tropa dos havaianos só tem jogador caro Dançamos mais um hit pra parar as multidões Para e analisa Jogadinha 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 Vem que vem na jogadinha Para e analisa Jogadinha 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 Dia seis de novembro, dois mil e vinte e dois. Pare, pare analisa a jogadinha de milhares, pare analisa a jogadinha de milhares. Esse aqui é o Rodrigo Campos que balança os paridões. Aquele dia. Jovem que vem na jogadinha, 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 jogadinha. Meu barbeiro é foda, esse cara é mito. Meu barbeiro é foda, esse cara é mito. Eu posso ser feio, mas ele deixa bonito. Primeiro encontro de rebaixados e som automotivo. Eu posso ser feio, mas ele deixa bonito. Eu posso ser feio, ele me deixa bonito. Eu posso ser feio, mas ele deixa bonito. Eu posso ser feio, ele me deixa bonito. Ei, 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 vou te pega bolada. Eu posso ser feio, eu tenho pedido. Eu quero, eu tenho pedido na nave. Eu arranho minhas costas quando eu batei com a minha droga. Eu tenho só de suporte, eu trouxe como várias normas. Em hoje, babando, a foto logo ser de uma vagina. DJ Rodrigo Campos De papo lá promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora Você se entrega pra mim Se tivesse só mais um pouquinho Louca, ainda se ventila lá Mas bem melhor se roubar Tentando entender qual o poder dessa garota Paca, paca, postoado Pai, pai Louca, ainda se ventila lá Mas bem melhor se roubar Tentando entender qual o poder dessa garota Paca, paca, postoado Pede moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas abandonei essa tal vida louca Baixos Ametista Dia 6 de novembro Dois mil e vinte e dois Minha vida é sua Mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu Mas o motivo sempre é eu Pensa em tudo que a gente viveu Linda, diferente das iguais Minha preferida Sempre vou te pedir mais Foda que vicia Sabe o jeito que ela fala Pode pra minha vida Paca, 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 postoado Minha vida Diferente das iguais Pensa em mim gostoso Gostoso Por volta curte o baile no mu Ela sabe que eu sou do barulho dolu Te interessa tanto pra pensar no moço Pensa em mim gostoso Gostoso Primeiro Encontro de Rebaixados e Som Automotivo, dia 6 de novembro, 2022 E pra cuspar no tola do posto do DJ, então faz assim, vai, joga, gera cana em mim Com o safatão, coração gelado e sacado Ela sabe que eu sou do barulho todo, se interessa quando vai passar do moço Vem, joga, nem gostar, nem mim, gostoso, gostoso Tá falando mal de mim, que não vai mais voltar No grupo com as amigas, só faz me de fama Eu mais tenho um salvo aqui Todas nossas conversas, áudios que te entregam, áudios que te entregam Esse é o Rodrigo Campos que balança os faridões Ai, ai, amor, vá dar comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Oi, papai, eu tô gemido do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso, de sapato, de bandido Oi, papai, eu tô gemido do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso, de sapato, de bandido Oi, papai, eu tô gemido do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso, de sapato, de bandido Oi, papai, eu tô gemido do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de bandido Oi, papai, eu tô gemido do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de bandido Pois até pra tu ser puta, tu tem que ser deles, gente Até pra tu ser puta, tu tem que ser Te veste no peito, veste na bunda, pra tu ficar diferente Te veste no peito, veste na bunda, pra tu ficar diferente Primeiro encontro de rebaixados e som automotivo Baixos Ametista Até pra tu ser puta, tu tem que ser deles, gente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Foi sete do silicone Mais sete que eu dei da iPhone Mais sete botada dentro e ela tá do outro meu nome Foi sete do silicone Mais sete que eu dei da iPhone Mais sete botada dentro e ela tá do outro meu nome Foi sete do silicone Mais sete que eu dei da iPhone Mais sete botada dentro e ela tá do outro meu nome Te veste no peito, veste na bunda, pra tu ficar diferente Pois até pra tu ser puta, tu tem que ser deles, gente Até pra tu ser puta, tu tem que ser deles Te veste no peito, veste na bunda, pra tu ficar diferente Pois até pra tu ser puta, tu tem que ser preta Foi sete do silicone Mais sete que eu dei da iPhone Até pra tu ser puta, tu tem que ser feliz Te investe no peito, investe na bunda Pra tu ficar diferente Foi sete do silicone Mais sete que eu dei da iPhone D.J. Rodrigo Camus Foi sete do silicone Mais sete que eu dei da iPhone D.J. Rodrigo Camus Foi sete do silicone Mais sete que eu dei da iPhone D.J. Rodrigo Camus Foi sete do silicone Mais sete que eu dei da iPhone D.J. Rodrigo Camus Que o Natan é louco e sem coração E elas implora querendo atenção Nós é canalha e não presta não Hoje que ela come na minha mão É que ela anda o bailão inteiro Pra fuder comigo Porque eu sou o teu bandido Primeiro encontro de rebaixados Comigo Porque eu sou o teu bandido preferido Eu sou o teu bandido preferido Vai dançar Vai dançar pelada 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 Que o Natan é louco e sem coração E elas implora querendo atenção E elas implora querendo atenção Nós é canalha e não presta não Hoje que ela come na minha mão Hoje que ela come na minha mão É que ela anda o bailão inteiro Pra fuder comigo Porque eu sou o teu bandido preferido Que eu sou o teu bandido preferido Eu sou o teu bandido preferido É que ela anda o bailão inteiro Pra fuder comigo Porque eu sou o teu bandido preferido Porque eu sou o teu bandido preferido Porque eu sou o teu bandido preferido Se inscreva em nosso canal no Youtube Meu Carro Toca Meu Carro Toca DJ Rodrigo Campos Vai dançar pelada Grande Estado Vixi que na troca Que tá na troca Aqueça xeréca Pra tu receber piroca Aquece 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 Boa e aquece a porrada chota Aquece Aquece Boa e aquece a porrada jota Boa E aquece a porrada jota Aquece Aquece Boa e aquece a porrada jota Baixos Ametista Vai, 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 vem sentar pro pai Vai, 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 vem sentar pro pai Vai, vai Oh, jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Vai sobrer o jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Vai sobrer o jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Vai sobrer... DJ Rodrigo Campos Primeiro encontro de rebaixados Esom Automotivo Baixos Ametista Vai, vai, vai Vem sentar por pai Vai, vai Vai, vai Vem sentar por pai Vai, vai Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na seca Rodrigo Campos Vai subiu Florentista Vai, vai Vem sentar por pai Vai, vai Vem sentar por pai Vem sentar por pai Vem senta por pai Eu quero 다는 Porque é uma doça demais Baixos Ametista E representar no caralho Porque hoje eu vou daqui Na pílula de roupa Tenta pro pai Você matou, tá demais Tururururu Turururu Tenta pro pai Você matou, tá demais Turururu Tenta pro pai Você matou, tá demais Turururu Turururu Tenta pro pai Você matou, tá demais Turururu Turururu Tenta pro pai Você matou, tá demais Turururu Turururu Tenta pro pai Esse é o Rodrigo Campos que balança os paredões Aquele Primeiro encontro de rebaixados e som automotivo, dia 6 de novembro, 2022 Primeiro encontro de rebaixados e som automotivo, dia 6 de novembro, 2022 Baixos Ametista Ela é influencer lá do TikTok, mandou mensagem e o nome é Nicole, prazer sou Dani lá da cachorrada, talvez você se recorde, cola lá em casa que hoje tudo pode, mas cola cedo bem antes das nove, com as novinha que é abusada, que é pra causa ibope, com suas amigas ela faz o TikTok, lá na minha cama ela faz Pok Pok, Toma Nicole Baixos Ametista Toma Nicole Esse é o Rodrigo Campos, que balança os paridões, naquele pique Primeiro encontro de rebaixados e som automotivo, baixos Ametista Primeiro encontro de rebaixados e som automotivo, pro clube e samba Vim pro rebaixados e som automotivo, pro clube e samba Maixos Ametista Quando o primeiro beck já tava fluindo, no segundo beck tava acontecendo Quando o Femina já tava fudendo, tava metendo, tava fudendo Ela gosta dos caras que é divertido, que faz maluquice pra ela tá risada Fuma um ratinho pra entrar no clima, doenta na brisa, fica maconhada Esse é o Rodrigo Campos Baixos Ametista Esse é o Rodrigo Campos Imagina nós dois lá na roça juntos Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço Baixos Ametista Eu não quero que me entenda, não posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te conhecer No fim da noite achei que vai dançar colado No escurinho do meu quarto, você não vai esquecer E você não vai esquecer E você não vai ser teu amigo Que você não vai esquecer E você não vai esquecer Do que pode saber fazer É o meu coração, vamos lá Por você vai ficar chorando Do que nós sabemos fazer É a boiadeira, é isso, irmão É a boiadeira, é isso, irmão Esse é o Rodrigo Campos Que balança os paredões Aquele pique Se não quer nada, posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo Pra tentar te conhecer No fim da noite A gente vai dançar, falar Primeiro encontro de rebaixados E som automotivo Eu quero você Eu quero você Coração Você vai ficar chorando Você vai ficar chorando Do que o boy sabe fazer Toma coração Você vai ficar chorando Do que nós sabemos fazer Dia 6 de novembro Dois mil e vinte e dois Toma coração Você vai ficar chorando Você vai ficar chorando Do que o boy sabe fazer Toma coração Vapo Vapo Você vai ficar chorando Do que nós sabemos fazer Toma coração Vapo Vapo Você vai ficar chorando Do que nós sabemos fazer Toma coração Vapo Vapo Você vai ficar chorando Esse é o Rodrigo Campos que balança os baridões Naquele vídeo Bom demais O desejo delas O terror deles Aí bololô, tô com seu filho Baixos ametista É sempre assim, posso até sair sozinho, mas sozinho não volto Tropa sempre machigando das grandona que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro, nós ronca de helicóptero Pois quis conhecer as alturas e nas alturas eu te soco Desce e bola pra nós, choque em câmera lenta Tira foto e faz story com os bandidos que te sustentam seu peito Eu turbinei até a bunda, nós comprou Por isso que ela se abre e me chama de amor Meu coração não é gelado, meu coração é blindado Porque gelo derrete, o meu tá trancafiado A sete apes, sete piranhas, sete mares Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe, atura eu surto No barão roncando com as frose do OnlyFans Mas come meme, sobe o vouch do seu arroba no Instagram E da revoada nas madrugada paulista Deu de olho gorda, destrador de piriquica Ali Baba e os 40 ladrão, melhor do Brasil Bem-vinda a bebê, tá com a tropa do arrancadil E SPBH, Porto Alegre ou Rio Nós vai mandar te buscar na limousine do tio Fio Primeiro encontro de rebaixados E som automotivo, baixos, ametista Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua DJ Rodrigo Capuz Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe, atura eu surto E SP, MC Paiva, lindos periféricos De onde são, o que vivem, de onde vem tanto dinheiro? Jovem de classe baixa atinge sucesso nacional na rádio de todo o país E aí Paiva, agora você conheceu a verdadeira revoada, né? Calma aí que tem um parceiro querendo encontrar Calma aí, deixa eu te ir no telefone Dia 6 de novembro, 2022 Diretamente é... Restante, love, fuck Restante, love, fuck É o que... Então pega a visão Primeiro encontro de rebaixados E som automotivo Dia 6 de novembro, 2022 Baixos Ametista Quem tá no toque é ele Baixos Ametista Oi! 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 DJ Nescau DJ Nescau DJ Nescau DJ Nescau Você vai ver, eu vou chegar igual tá em mania Vou brotar na treta novinha Vou brotar na treta novinha, pega a visão De putas mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Wadauel Wadauel, 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 Wadauel Baixos Ametista Wadauel, 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 Wadauel Primeiro tu rebola, depois senta no Prel Wadauel, 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 Wadauel Primeiro tu rebola, depois senta no Prel De putas mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Wadauel Primeiro tu rebola, depois senta no Prel Wadauel, 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 Wadauel Primeiro tu rebola, depois senta no Prel Wadauel, 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 Wadauel Primeiro tu rebola, depois senta no Prel Você vai ver, vou chegar igual time mania Wadauel, Wadauel, Wadauel B.J. Rodrigo Campos Vou brotar na treta, na vinha, pega a visão De putas mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Wadauel Primeiro encontro de rebaixados E som automotivo, baixos ametista V.J. Rodrigo Campos O Wadauel, 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 Wadauel Primeiro tu rebola, depois senta no Prel O Wadauel, 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 Wadauel Primeiro tu rebola, depois senta no Prel O Wadauel, 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 Wadauel O Wadauel, 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 Wadauel Primeiro encontro de rebaixados E som automotivo, baixos ametista Can't do a while when I think you're gonna leave me O Wadauel, Wadauel, Wadauel Tô bem que te avisei Tô bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Tô bem que te avisei Tô bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Tô bem que te avisei 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 DJ Rodrigo Campos I came to a while when I think you're gonna leave me But I know I tried Are you gonna leave me now? Can't you be the leaving now? I can't do a while when I think you're gonna leave me But I know I tried Are you gonna leave me now? Can't you be the leaving now? I can't do a while when I think you're gonna leave me Tô bem que te avisei Tô bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Tô bem que te avisei Tô bem que te avisei Baixos Ametista Tô bem que te avisei Tô bem que te avisei Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Primeiro encontro de rebajados E som automotivo dia 6 de novembro 2022 Música 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 Nossa embaçada, na galopada Nem oito segundo pio não aguenta com essa sentada Nossa embaçada, na galopada Nem oito segundo pio não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Embaixo do meu chapéu não vai mais sair Embaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Eu sou o combo perfeito pra iludir Baixos ametista Baixos ametista Meu beijo vai te viciar Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Embaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Embaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar DJ Rodrigo Campos festou Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Um ciclone com ventos de 100km por hora está chegando ao Brasil Depois do seu vento forte Me arrastou com automotinho Que bunda gigante acho que ela mexeu comigo Faz eu de pula pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu Baixos ametista Faz eu de pula pula e senta até acabar o fogo Quica 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 por cima do meu garoto Quica 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 por cima do meu garoto Quica 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 Se inscreva em nosso canal no Youtube Meu Carro Toca Meu Carro Toca DJ Rodrigo Campos Um ciclone com ventos de 100km por hora está chegando ao Brasil Hoje do seu vento forte me arrastou com automotinho Que bunda gigante acho que ela mexeu comigo Faz eu de pula pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Faz eu de pula pula e senta até acabar o fogo Quica 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 por cima do meu garoto Faz eu de pula pula e senta até acabar o fogo Quica 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 Faz eu de pula pula e senta até acabar o fogo Quica 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 Brasileiro Era eu entrando em casa, ela gritando Safado, onde é que eu tava ordinário? Eu te liguei, só deu ocupado Puta que pariu, eu tô ferrado Fica tranquila, tava com a galera só tomando a geladinha Baixos Amidista Seja cachorro, safado, bandido e vagabundo Só bebi no meio do mundo, só bebi no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar Um chá de chico pra tu refeitar Seja cachorro, safado, bandido e vagabundo Só bebi no meio do mundo, só bebi no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar Um chá de chico pra tu refeitar A sensação A sensação em cima e safadão Vamos aqui a sensação Do qualeirão Primeiro encontro de rebaixados E som automotivo Dia 6 de novembro 2022 Era eu entrando em casa e ela gritando Safado Onde é que tu tava ordinário? Eu te liguei, só deu ocupado Puta que pariu, eu tô ferrado Para que calma, ô Fica tranquilinha Tava com a galera só tomando a geladinha Ô, calma, ô Baixos Ametista Só tinha macho, deixa de confusão Seja cachorro, safado, bandido e vagabundo Só bebi no meio do mundo, só bebi no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar Um chá de chico pra tu refeitar Seja cachorro, safado, bandido e vagabundo Só bebi no meio do mundo, só bebi no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar Um chá de chico pra tu refeitar A sensação Vacila, sensação, hein, cima e safadão Vamos aqui a sensação Do qualeirão É a sensação do qualeirão Chama na pressão Encontro de rebaixados E som automotivo Chabel de palha, raibã na cara No horizonte aquela soja que não acaba Dodds de rã, dois e quinhentos estacionada Nosso frisério é caçamba cheia de gelo e gelada A cara do Melori no cordão de ouro Pendurada no pescoço que ela chega e deixa roxo Chegou sexta-feira, abriu a porteira Vende blogueira, boiabeira Entra casada, entra solteira Agora porra ficou séria Elas gritam, paredão berra Nós grudam, nós beijaelas Batendo a raba na terra Agora porra ficou séria Elas gritam, paredão berra Nós grudam, nós beijaelas Batendo a raba na terra Agora porra ficou séria Elas gritam, paredão berra Nós grudam, nós beijaelas Batendo a raba na terra Agora porra ficou séria Elas gritam, paredão berra Nós grudam, nós beijaelas Batendo a raba na terra Baixos Ametista Chapéu de palha, raiba na cara No horizonte aquela soja que não acaba Dodd de rã dois e quinhentos estacionada Nosso frisério é caçamba cheia de gelê gelada A cara do Nelore no cordão de ouro Pendurada no pescoço que ela chega e deixa roxo Chegou sexta-feira, abriu a porteira Vem de bloqueira, a boiadeira Entra casada, entra solteira Agora a porra ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam Elas batendo a raba na terra Agora a porra ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam Elas batendo a raba na terra Agora a porra ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam Elas batendo a raba na terra Agora a porra ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam Elas batendo a raba na terra Agora a porra ficou séria Pra não parar Vista inconsequente Nascedora indecente Assim fica difícil Não me apaixonar Ando, tu senta É bom demais É de tap Olhando pra trás Ando, tu senta É bom demais É de tap Olhando pra trás É de tap E pra você não esquecer Juntou mais uma vez É tipo álcool em cortina É tipo fogo em gasolina DJ Crisum Beach ULB DJ Rodrigo Campos Festo Mas você vê diferente Paga só a minha mente Quando tá por cima Pede pra não parar Vista inconsequente Primeiro encontro de rebaixados E som automotivo Baixos Ametista Quando tu senta É bom demais Pede tap Olhando pra trás Bom que pra você não se faz Bom que pra você não se faz Quando tu senta É bom demais Bom que pra você não se faz Pede tap Um pouquinho olhando pra trás É mais um hit Da máquina de hit Crisum Beach Crisum Beach Crisum Beach Crisum Beach Crisum Beach O hino nacional do golpe Bebê Thiago Brava, Tijeguga e Rogerinho Rogerinho Mais os ametista Chegou na malícia Mandando mensagem Me convidando Pra fazer sacanagem E eu otário Com tesão gritando De cinco minutos Era meu cartão passando E me chamou de vida O fim de semana todo Me chamou de vida O fim de semana todo Tava mau romance Me enganou de novo Tava mau romance Me iludim De novo Me chamou de vida Agora me chama de moço Me chamou de vida Agora me chama de moço Me iludim De novo Me chamou de vida Agora me chama de moço Me chamou de vida Agora me chama de moço Esqueça tudo, bebê Primeiro encontro de rebaixados Essom Automotivo Dia 6 de novembro 2022 Thiago Brava Chegou na malícia Mandando mensagem Me convidando Pra fazer sacanagem E o otário Com tesão gritando De cinco minutos O meu cartão passando E me chamou de vida O fim de semana todo Me chamou de vida O fim de semana todo Tava mau romance Me enganou de novo Tava mau romance Me iludim Me iludim De novo Me chamou de vida Agora me chama de moço Me iludim De novo Me chamou de vida Agora me chamar de moço Me iludim Me iludim Bebê É o rogerinho DJ Guga Diabo Brava É nesse clima Que a sacanagem Me domina Onde tesão é assim Onde tesão é assim Eu tô contigo Eu tô contigo Eu tô contigo Vem pegando ela Pensando naquilo Sonado naquela Baixos Ametista Pegando ela Pegando ele Pegando ela Ai, é nesse clima que a sacanagem me domina Pegando ela, vai, vai, pegando ele É nesse clima que a sacanagem me domina Eu nesse simbalo, confirmando não só de ninguém Tô embrasado no meio do baile dançando Gaiola vem rebolando, descendo até o chão Eu tô com o furo, pegando ele Pensando naquilo, chonado naquele Eu tô contigo, pegando ela Pensando naquilo, chonado naquela Tem que ser da boa, com brilho no olhar Tem que saber rebolar, provocar, conquistar Piriguete tá valendo chegar daquele jeito Que me mata de tesão quando desce até o chão Ela sabe muito bem como... Primeiro encontro de rebaixados E som automotivo, baixos ametista Vai ir voltado Fala aí Jair da Rocha Salve, salve MC Marcelo Gaúcho O bagulho aqui tá doido A chapa tá esquentando E ninguém quer ficar parado Vai ir voltado Vai ir voltado B.J. Rodrigo Campos Sou eu Jair da Rocha Com Marcelo Gaúcho O baile tá lotado O baile tá um luxo Tô querendo a novinha A loirinha e a morena De olho na mulata Pegando a pequena Pode ser novinha Pode ser pequena Pode ser loirinha Pode ser morena A mulherada manda Só dá elas Só dá a mulherada Na festa E é nóis que dá É láis que dá É nóis que dá É láis que dá É hoje que eu caio na balada Mas pro bagulho fica bom Tem que ter muita mulher Tem que ter muita mulher E é nóis que dá a mulher E é nóis que dá a mulher Baixos Ametista E aí Jair da Rocha, vou dizer qual é que é Esse baile tá lotado e cheio de mulher Tem morena, tem mulata, tem loirinha É muita mulher, é hoje que eu perco a linha Eu quero um baile lotado Numa festa cheia de mulher, de mulher, de mulher Quero um baile lotado, quero um baile lotado Numa festa cheia de mulher Eu quero um baile lotado Numa festa cheia de mulher, de mulher, de mulher Quero um baile lotado, quero um baile lotado Numa festa cheia de mulher A mulherada vem, vai descendo até o chão Com um dedinho na boca, chamando minha atenção Eu tô na tela, ela está na minha O baile tá lotado e cheio de mulher Dia 6 de novembro 2022 Pode ser novinha, pode ser pequena Pode ser loirinha, pode ser morena A mulherada manda, só dá elas Só dá a mulherada na festa É nós que dá, é nós que dá É nós que dá, é nós que dá É hoje que eu caio na balada Mas pro bagulho ficar bom Tem que ter muita mulher Tem que ter muita mulher É nós que dá, é nós que dá É nós que dá, é nós que dá DJ Rodrigo Campos Tem que ser da boa, com brilho no olhar Tem que saber rebolar, provocar, conquistar Viriguete tá valendo, chega daquele jeito que me mata de tesão Quando desce até o chão Ela sabe muito bem como provocar um cara Me deixa muito louco, fantasia é minha dara Dino que novinha vou te dar muita pressão Dino que no baile de manhã no meu colchão Sou eu, Jair da Rocha, com o Marcelo Gaúcho O baile tá lotado, o baile tá um luxo Tô querendo a novinha, a loirinha e a morena De olho na mulata, pegando a mulher Eu quero um baile lotado Uma festa cheia de mulher, de mulher, de mulher Quero um baile lotado, quero um baile lotado Uma festa cheia de mulher Eu quero um baile lotado Uma festa cheia de mulher, de mulher, de mulher Quero um baile lotado, quero um baile lotado Uma festa cheia de mulher Quero um baile lotado, quero um baile lotado Quero um baile lotado, quero um baile lotado Primeiro encontro de rebaixados E som automotivo Dia 6 de novembro 2022 Vem que vem, vem que vem A fiel fala, ele é meu A mãe te fala, ele é nosso Não sou de ninguém Eu tô na pista pra negócio A fiel fala, ele é meu A mãe te fala, ele é nosso Não sou de ninguém Tamo na pista pra negócio Eu tô na pista pra negócio A fiel fala, ele é meu A mãe te fala, ele é nosso Não sou de ninguém, eu tô na pista pra negócio E o Rafael fala, ele é meu, a Mante fala, ele é nosso Não sou de ninguém Toma na pista pra negócio 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 Hoje é dia de se prostituir Quem ainda não traiu, hoje vai trair Se liga só, levanta a mão pro outro Quem concorda comigo Toma na pista pra negócio 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 Baixos Ametista Nosso ritmo é esse aqui, hein Não sou de ninguém Toma na pista pra negócio Vem que vem, vem que vem Rafael fala, ele é meu A Mante fala, ele é nosso Não sou de ninguém Eu tô na pista pra negócio Rafael fala, ele é meu A Mante fala, ele é nosso Não sou de ninguém Toma na pista pra negócio Sou DJ Rodrigo Campos Que balança os paredões A Mante fala, ele é nosso Eu não quero te iludir Eu não quero te iludir Primeiro encontro de rebaixados E som automotivo Baixos Ametista Eu não quero te iludir Eu falo porque tu gosta de escutar Eu não quero te iludir Eu não quero te iludir Eu falo porque tu gosta de escutar Eu não quero te iludir Eu não quero te iludir Eu não quero te iludir Eu falo porque tu gosta de escutar Na hora do amor Eu falo até que vou casar Eu não quero te iludir, eu falo porque eu tô gordo de escutar Na hora do amor eu falo até que vou casar Dia 6 de novembro, 2022 Eu não quero te iludir, eu falo porque eu tô gordo de escutar Na hora do amor eu falo até que vou casar Quer, quer fidelidade? Arruma um cachorro, quer romance, compa um livro Quer amor? Volta a morar com seus pás, mulher É só pentada violenta, pentada violenta, pentada violenta Essa é a paixão pra quem as abusadas e as folhetas Pentada violenta, pentada violenta Essa é a paixão pra quem as abusadas e as folhetas B.J. Rodrigo Campos B.J. Rodrigo Campos Eu não quero te iludir, eu falo porque tu gosta de escutar Na hora do amor eu falo até que vou casar Quer, quer fidelidade? Arruma um cachorro Quer romance? Com polígonos Quer amor? Volta morar com seus pás, mulher É sua pentada violenta, pentada violenta Essa é pra essa pequinhas abusada e as foguenta Pentada violenta Essa é pra essa pequinhas abusada e as foguenta Pentada violenta Essa é pra essa pequinhas abusada e as foguenta Pentada violenta Essa é pra essa pequinhas abusada e as foguenta Baixos Ametista Se inscreva em nosso canal no Youtube Meu Carro Toca Meu Carro Toca DJ Rodrigo Campos Meu Carro Toca 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 Meu Carro Toca